E estamos começando mais esse podcast Bacon, tudo bem com você, seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monsambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, beleza? E esse episódio vai ser mais do que especial, hein? A gente ensaiou, ensaiou, ensaiou e finalmente tá saindo o tema que a gente queria com os convidados que a gente queria. Pois é, esse episódio vai ser épico, hein? A gente tava falando aqui nos bastidores há dois anos aí que a gente quer gravar esse episódio, que a gente quer reunir essas duas feras aí, né? E finalmente conseguimos, né? Pra quem está no YouTube, só pra explicar aqui, porque vai o vídeo pro YouTube, né? Vamos começar aqui o podcast com um dos convidados e depois o outro convidado, ele vai entrar durante a gravação. Isso daqui que eu tô falando, obviamente eu vou cortar também na hora de colocar o podcast ao ar. Então por isso que eu disse pra aqueles que estão no YouTube. Por isso, senhoras e senhores, Guilherme Freire, Guilherme, professor, seja bem-vindo novamente ao Bacon Podcast. A casa é sua, fica à vontade. Tudo bom, gente? E o Guilherme tá fazendo aí um trabalho aí, né, Guilherme, com lives diárias lá no seu canal no YouTube, né? Vou deixar aqui o link também na descrição, mas muito provavelmente todos os nossos ouvintes devem estar acompanhando, né? Devem acompanhar o seu trabalho e devem acompanhar essas lives também, né? Assim como eu estou acompanhando. Então eu vou deixar aqui os links, né? Seja do perfil, né? Rede social, deixar da live também. Eu não sei, você lançou, Guilherme, um curso novo, né? Você acha que até quinta-feira ele fica aberto? Essa quinta ou a próxima? A próxima. Já vai estar fechada. Já vai estar fechada. Então, tá bom. Então fica pros bastidores isso aqui. Mas o pessoal pode fazer meu curso de história da igreja, de leitura e memória, mas o de filosofia e política vai estar fechada. Isso aí, eu vou deixar... Certo, eu vou deixar o link também na descrição, né? Pra poder estar acessando aí os cursos também do professor, né? Até mesmo pra facilitar, né? Então, hoje nós queremos falar... O Bruno aí deu uma adiantada, né? Nós queremos falar sobre um assunto aí que está no título desse podcast, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Antes de mais nada, né? Siga também a gente nas nossas redes sociais, arroba baconpodcastbr, né? Então o link também está na descrição. E também nos acompanhe lá no YouTube. Estamos ali na campanha dos mil inscritos ainda, tentando chegar nos mil inscritos. Uma hora a gente chega lá, passamos dos 960, estamos quase lá, né? Então nos ajuda muito se você se inscrever no nosso canal, se você deixar o seu like, né? A gente não ganha nada com o que a gente faz aqui. Realmente a gente faz porque a gente gosta. E assim como você, ouvinte, a gente também gosta de aprender. Então por isso que a gente traz esses convidados, que são especiais mesmo. E eu tenho certeza que os convidados de hoje também, você deve gostar muito, você deve acompanhar, né? Então a gente está aqui também para aprender. Mas nos ajude, né? Se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, que isso vai ajudar bastante. Também estamos acompanhando o Apoia-se. Então se você também quiser deixar um cafezinho lá e nos ajudar a pagar também a plataforma que nós utilizamos para a gravação também. Toda ajuda será muito bem-vinda. Então sem mais delongas, né? Assim como eu disse, para quem que está nos acompanhando no YouTube, o David Pancer vai entrar durante a gravação e quando ele entrar eu vou apresentar a ele como se nada estivesse acontecendo, tá bom? Então vamos lá então. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais um episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast Muito bem, Bruno! Nos ajude então a entender sobre o que nós vamos falar hoje, dê-nos a tradicional sinopse desse episódio. Bom, nos últimos podcasts a gente vem cada vez mais trazendo temas mais difíceis, cada vez trazendo convidados mais inteligentes, a régua vai subindo, vai dificultando a minha vida. Mas eu vou tentar aqui explicar para os nossos ouvintes o que eu ainda vou aprender. Então aqui a gente vai falar sobre cibermedievalismo, que segundo os professores que vão nos dar a aula hoje, é uma alternativa ao cyberpunk, a esse futuro que está chegando, que é mais uma distopia do que um futuro próspero. Então existe sim uma alternativa, um pensamento que dá para se conciliar a tecnologia com uma organização melhor do que a gente vê no cyberpunk, que não é distópico. Então vamos entender isso direito, porque eu estou muito curioso, a gente está ensaiando isso há muito tempo, porque me parece muito bom uma alternativa ao que a gente vê acontecendo aí no mundo. Então vamos entender. Até mesmo porque dá a impressão que não tem muitas alternativas, né? Parece que a gente está meio desfalcado aí de soluções, né? Então os problemas só aumentam, mas as soluções parecem que são cada vez menores, né? Eu acredito que para a gente falar do remédio, para a gente falar da solução, acho que seria interessante primeiro a gente falar do problema, né? O Bruno bem introduziu aí, a gente tem falado bastante sobre essa questão da tecnologia, inclusive com um dos convidados aí, o David Panceira, a gente gravou já sobre inteligência artificial, um papo muito bom, vou deixar o link também do podcast aqui na descrição. Com o Guilherme a gente também teve a oportunidade de gravar também sobre as distopias, né? Na cultura pop, e querendo ou não, assim como a literatura e também alguns conteúdos da cultura pop, acaba refletindo muitas vezes na realidade, né? E a gente acaba vivendo num mundo distópico, né? Literalmente. E a gente também já falou aqui bastante sobre Cyberpunk, eu sei também que é uma literatura ali que o Guilherme gosta bastante, seja ali de animes, de livros, enfim. Inclusive, Guilherme, a gente gravou o último episódio, a gente falou sobre uma série que se chama Cyberpunk Mercenários, não sei se você viu, ela tá na Netflix, e é interessante a série, é até interessante assim, é uma série muito boa, não é uma série assim, é um anime na verdade, né? E tem uma temporada, se eu não me engano, são 10 episódios, então fica aí também a indicação. E você que está aqui ouvindo esse podcast, que você não ouviu o podcast anterior, vai lá também nos agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, enfim, seja qual for, pra você também ouvir, é muito bom, né? E também esse episódio que a gente gravou com o Guilherme falando sobre distopias, a gente entrou no assunto também do Cyberpunk, né? E nós, a civilização, ela tá tomando rumos ali tecnológicos, né? E a gente, alguns autores chamam ali da quarta revolução industrial, outros chamam de a nova idade das trevas, né? Então vai depender muito da visão do autor ali, se é um pouco mais pessimista ou não, né? E querendo ou não, uma coisa a gente já sabe, né? Realmente a gente já está vivendo nesse futuro Cyberpunk, igual a gente falou no podcast anterior, né? Nós já estamos vivendo num mundo ali, onde está sendo dominado ali pelas big techs, né? Pelos metacapitalistas, né? Já estamos ali sendo manipulados ali através dos algoritmos, os algoritmos. E é até interessante, até o Guilherme, eu tenho certeza que você vai entrar nisso, mas antes de passar a bola pra você, a gente sempre fala que, a Fernanda faz questão também de frisar isso, que a tecnologia é algo bom. Então a gente fala de Cyberpunk, a gente fala de destruição, fala de apocalipse, fala disso, daquilo, mas a tecnologia é algo bom que vem também pro nosso desenvolvimento. Mas o problema é que a gente está vendo que as tecnologias, elas estão sendo usadas, especialmente através dos algoritmos, pro consumo. E isso acaba gerando uma certa degradação moral, que é o que a gente está encarando atualmente, e a tendência é piorar cada vez mais. Então, Guilherme, agora a visão do especialista, a visão do professor. Guilherme, por favor. Eu até diria que a tecnologia não é algo bom, ela é uma ferramenta, a tecnologia é tão boa quanto as armas são boas. Não existe, na verdade, um juízo moral sobre a tecnologia de bate-pronta, ela pode ser usada pro bem ou pro mal. Inclusive, várias inovações tecnológicas nossas são usadas pro mal. Eu, por exemplo, argumentaria que a bomba atômica é do mal, sei que tem muita gente que vai falar, a bomba atômica parece só mais uma arma de destruição, assim, inclusive... Então, eu acho que não, a tecnologia não é estrinsecamente boa. E na cultura pop, o pessoal foi muito são, na verdade, não foi só cultura pop, né, foram vários livros e tal, que eu diria, na verdade, que a gente tem três rumos, porque o que acontece, muita gente fala de política, ó, o David chegou aí. Opa, chegou. Fala, Guilherme, fala, pessoal. Eu comecei a falar, na verdade. Chegou no começo. Ah, ótimo. Ótimo, não atrasei tanto, então. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo certo. E por aí? Bem-vindo de volta. Tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Está um pouco baixo para mim, você, David. Está um pouco baixo mesmo. Está um pouco baixo? Espera aí, espera aí, deixa eu ver. Pode ir falando aí, né? Eu vou... Guilherme, eu só vou apresentar o David para fazer aquela costura depois, na hora da edição, tá bom? Aí... Tá. Aí você continua, tá bom? Por favor. Aí eu parto já da... Maravilha, então. E também estamos aqui com a presença de outro professor, que também já é da casa. senhoras e senhores, David Panceira, seja bem-vindo novamente ao Baco Podcast. Valeu, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E ainda mais para falar sobre esse tema, que, para mim, além de maravilhoso, é urgente. Maravilha. Também vou deixar, então, os links na descrição para você encontrar o professor ali nas redes sociais, todo o trabalho dele, o conteúdo dele. por favor, Guilherme. E agora, melhorou o áudio? Bom, então... Aumentou um pouco. O David está muito baixo para mim aqui ainda. Peraí, 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 peraí. E agora? Aumentou. Está melhor? Aumentou. Está melhor. Pelo menos para mim. Você consegue ouvir? Guilherme. Boa. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Agora estou ouvindo, eu acho. Beleza. Pode continuar, viu, Guilherme? Fala uma coisa, David. Deixa eu ouvir. Opa, está me ouvindo? Está melhor? Estou ouvindo. Boa. Agora estou ouvindo. Ótimo. Boa. Beleza. Boa. É. Vai lá. Bom, então, essa questão de cyberpunk, é... Vamos começar de novo, vai. Vamos começar do... Qual que era a pergunta? Eu esqueci agora a pergunta. Vamos começar de novo. Não, eu estava falando da tecnologia aqui. A tecnologia... Você atrapalhou toda a minha... Quebrei teu assassino, cara. Chegou a causa aí. Ele está falando que... Vamos começar de novo. Bom, a primeira coisa é que... Primeira coisa é que não necessariamente a tecnologia é boa. Ela é tão boa quanto as armas. Ela pode ser usada para o bem, Ela pode ser usada para o mal, né? Inclusive, várias tecnologias são usadas para o mal. Eu acho que esses autores do Imaginário, eles viveram muito bem, porque, assim, eu vejo... Muita gente fala de política, mas não pensa na relação da política com a tecnologia. E no impacto imenso que a tecnologia tem para a política. Porque... Muito da mudança social vem com a tecnologia. Os meios de comunicação de massa. Os próprios costumes. E não dá para fugir muito de uma lógica de, com o avanço tecnológico, você facilita a vida das pessoas. E, em especial, com a inteligência artificial, você coloca as pessoas em loops de consumo, né? E, por vezes, acima das comunidades. Essas comunidades afastam elas de buscarem talentos e virtudes. Portanto, a tecnologia tem um forte potencial de enfraquecer as pessoas. Aí você acaba que você tem três opções que eu vejo para o futuro, que as três já foram imaginadas na cultura pop muito, né? Uma é a cyberpunk, ou seja, vai continuar o progresso tecnológico e vai continuar a decadência moral. Aí você vai viver no mundo do neuromancer, você vai viver no mundo do psychopath, você vai viver no mundo em que você... Tinha os animes old school, eram clássicos para isso, né? Battlegirl Alita. É um mundo em que tudo é meio dark, tudo é moralmente corrupto, tudo é podre. E a tecnologia continua avançando, então tudo é... Esse é o mundo do cyberpunk, basicamente que o neuromancer foi o livro chave para isso, né? E isso tem muita cultura. Se você pegar o Cowboy Bebop, assim, né? Pegando outro anime famoso, é o mundo do cyberpunk. E Blade Runner é cyberpunk, né? Outra coisa muito famosa. Ou você vai ter um regresso tecnológico de um mundo de colapso, assim, em que por algum motivo o colapso é tão grande que a tecnologia colapsa junto. Aí é o mundo do Mad Max 2. É o mundo do Fallout. Não vou falar que é o mundo do Mad Max Fury Road, porque o mundo do Mad Max Fury Road não existe, só em Hollywood. Ele é um mundo impossível. Mas o mundo do Mad Max 2, ele é real. Que é um mundo pós-apocalíptico, assim, né? Aquela sobrevivência, o livro de Eli, esse tipo de coisa. E a terceira hipótese é a hipótese de a gente parar com o colapso e começar a subordinar a tecnologia para o desenvolvimento humano. Ou seja, seria a tecnologia estar junto com a moral e junto com a tradição. Essa hipótese seria a hipótese que a gente chamou de cyber medieval, que na... Cyber medieval é uma brincadeira com cyberpunk, né? Que é basicamente, ao invés de você continuar centralizando o poder e degradando a sociedade, você começa a descentralizar a ordem a partir da tecnologia. Isso tem várias coisas na cultura pop que seguem essa linha. Por exemplo, os Jedi de Star Wars são uma ordem militar religiosa. Duna, muitos sabem o medo. Duna é a história do imperador religioso que é Star Wars que enfrenta uma oligarquia sacânica, assim. Duna é quase ultra profético, assim, é super nessa linha, né? Então, você tem esse fenômeno de pessoas que sonham um mundo em que a tecnologia vai estar subordinada ao potencial humano. Essas seriam as três alternativas. Então, eu acho que tudo vai orbitar muito em volta disso, né? Ou a gente vai para o pós-apocalipse ou a gente vai para o cyberpunk e as duas coisas são muito parecidas, na verdade, sem a diferença só o grau de tecnologia ou a gente começa a se restaurar, né? Tem uma outra coisa na cultura pop também que é... Esse eu nunca consumi, tá? Mas eu sei que é assim. É famosa no Círculos Online que é o Warhammer 40K, né? E no Warhammer esse jogo de miniaturas e aí tem um imperador. Tem tipo um deus imperador que ele já está meio morto, certo? E eles botam meio que o esqueleto dele e eles continuam seguindo o império do imperador que já morreu. E é maravilhoso, assim, porque eles combatem tipo esses seres satânicos espaciais, assim, com os fuzileiros navais do imperador e tal. Então, tem várias coisas na cultura pop que são, na verdade, sonhos de uma união do espírito religioso com a descentralização do poder por meio da tecnologia com o espírito guerreiro. Essa seria a alternativa que pelo menos é imaginativa para isso, né? Só queria fazer um comentário ali, né? Dentro dessas possibilidades cyber que o Guilherme colocou, né? Tem uma que especificamente que tem uma agenda por trás que está sendo implementada pelo que a gente chama de Big Tech, né? que é o transumanismo e que vai rumar para esse, sei lá, cyberpunk e até pós-apocalíptico aí talvez, né? E que está subjacente a tudo que está acontecendo aí tecnologicamente. Por exemplo, uma coisa, assim, eu sempre costumo dizer, né? Que grupos intelectuais eles têm um poder de movimento na história muito, muito, muito forte mesmo. Então, a gente pode olhar para maio de 68 na França vê o que aqueles caras pós-modernos faziam ninguém, nenhum deles era conhecido na época mas eles geraram maio de 68 e foram convidados a cátedras universitárias e está aqui hoje o que a gente uma grande porcaria do que a gente está vivendo tem influência muito forte deles, né? E está acontecendo desde a década de 90 um movimento transumanista principalmente nos Estados Unidos, né? E que influencia diretamente o Vale do Cirício e as empresas da Big Tech inclusive alguns deles implementam coisas, ideias desses transumanistas desse grupo intelectual que eu digo que são muito bem acadêmicos como era mais ou menos os pós-modernos e tudo mais e eles estão ali jogando um monte de ideia que eles bebem nesse imaginário pop todo que o Guilherme o Guilherme citou neuromancer e por aí vai e ficção científica mais antiga ainda também, né? E colocam ali nessa ideia de você transcender a natureza humana transcender o homem e fazer uma simbiose entre homem e máquina no futuro alguma coisa do tipo e por aí vai e algumas empresas começam a surgir nesse meio da tecnologia americana fazendo isso ou seja, uma delas é do Elon Musk e mais oito oito empresários que é a Neuralink a Neuralink ela está ali implementando um chip e desde 2017 acho que eles fizeram não sei vários testes em animais e colocaram um macaco para jogar videogame com um chip teve um macaco que jogou um videogame só que todos os macacos que eles fizeram os testes por enquanto eles morreram não deu certo ainda a simbiose ou seja eles estão implementando essa agenda o Bill Gates é outro game nem se fala recentemente saiu uma uma notícia que os caras modificaram geneticamente uns mosquitos que foi capaz de vacinar uma pessoa e o Bill Gates teve a brilhante ideia de soltar isso no mundo a gente tem que avançar isso aí para soltar no mundo eu não sei para vocês mas o Bill Gates me parece um um vilão que saiu direto do Austin Powers bem aquele bem aquele cara ele quer tapar o sol tinha um plano de tapar o sol exatamente tem esse plano de tapar o sol de jogar uma poeira o negócio é de Austin Powers total ou seja essa essa ideia do transumanismo ela também está subjacente ao projeto tecnológico que está ocorrendo agora no futuro e que é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção porque claro vai de embate direto à igreja em específico a toda antropologia filosófica conhecida e clássica da humanidade por aí vai e portanto tudo que o o Guilherme trouxe aqui de exemplo da cultura pop esse transumanismo ele só foi uma possibilidade porque o imaginário estava formado ou seja tudo isso da cultura pop que o Guilherme falou não só da cultura pop como tem um sci-fi mais underground que está na mente desse pessoal e por aí vai mas eles estão presentes e a alternativa de descentralização e etc a gente não tem ainda um imaginário presente a gente não tem uma digamos assim algo que coloque na cabeça das pessoas uma possibilidade no horizonte de consciência que é o imaginário mesmo a gente tem uma ideia sei lá tem Senhor dos Anéis pega da cultura pop especificamente algumas outras coisas Duna como o Guilherme falou eu acho que só tem dois até o David só tem dois mesmo tem o Duna e o Senhor dos Anéis e é isso exatamente são as duas coisas do imaginário e na mistura dos dois sai uma coisa boa mas não tem a mistura dos dois também mas é isso não consigo conceber muitos outros Star Wars tem também mas o Star Wars ele passa metade do filme Star Wars eu estou me referindo aos seis primeiros episódios não o que não existe não a Disney que é a aberração total ali mudou outra coisa Star Wars é muito engraçado porque Star Wars para mim não sei se o David vai concordar com isso é altamente esquizofrênico porque todo o imaginário que está lá as conclusões que ele era obrigado a tomar são o oposto do que efetivamente ele toma então é como se ele estivesse numa crise o George Lucas está numa crise essencial imensa a solução é os Jedi tomarem o poder e começarem a instaurar um regime que funcionasse essa é a solução para resolver o problema que ninguém fala e no fundo o regime quando eles falam de derrubar o império a única alternativa seria restaurar a Ordem Jedi no poder daquela porcaria não tem outra alternativa então na verdade Star Wars vai arrumando pra isso só que o George Lucas faz um esforço imenso para dizer que não é isso então é engraçado Star Wars eu acho que vai nessa linha até porque bebeu do Duna até porque bebeu desses outros negócios dos Filhos dos Anéis também mas ele se recusa a dar os passos na direção ele bebeu e misturou com um pouco de álcool acho que foi mais ou menos isso ele misturou com uma coisa meio hippie que é a democracia a tesoura LSD a república mas é engraçado o George Lucas eu acho engraçado o George Lucas porque a república é um lixo se você olhar com calma embora todo mundo diga que a república é maravilhosa a república é uma porcaria e tudo que funciona por exemplo Nabu funciona porque é uma monarquia old school e a república em si mesmo na verdade ela é controlada pelo mal então meio que é engraçado porque é como se as palavras ele vai mostrando uma coisa que é real com as palavras invertidas é bem engraçado é claro imagina se o George se o George Lucas fizesse assim não, a república de fato é maligna precisamos de uma ordem militar religiosa pra assumir aí o Star Wars ia ficar bom Guilherme ia parar no episódio 6 ia ficar bom entendeu mas é isso Star Wars ficou aquém mas brincou com essas ideias acho que brincou com essas ideias sim, sim sem dúvidas ele trouxe muito isso à tona mas outra coisa Guilherme está trazendo à tona aqui também essa questão da política e do poder aliado à tecnologia que ele comentou anteriormente a gente viu nas eleições americanas por exemplo um exemplo muito claro do poder que a tecnologia tem pra manipular e controlar e etc e fazer o rumo político de um país a gente está vendo aqui no Brasil também não sei se pode falar isso agora eu vou bloquear o podcast mas lá daquela terra do nunca é exatamente de Nabu aqui então os meios de comunicação tem um fortíssimo impacto no resultado da eleição de Nabu certo imagina pesquisas de Nabu exatamente exatamente então a gente vê isso acontecendo só que tem um problema muito claro que agora a gente entra mais tecnicamente na questão da tecnologia e o que uma imitação tecnológica de descentralização que acontecia no medievo e por isso vem essa brincadeira que o Guilherme também essa brincadeira que o Guilherme fizemos de cibermedievalismo é a questão da centralização tecnológica você tem hoje na Big Tech ela é composta basicamente por quatro grandes empresas Apple Facebook o Google e a Amazon você tem o Twitter ali mas o Twitter já está já não entra tão fortemente no market share dessas quatro empresas aí mas o que que elas fazem principalmente elas detêm um controle de hospedagem com serviços de hospedagem principalmente a Google Cloud e a AWS e a Microsoft tem a Azure e a Microsoft tem a Azure exatamente e está tudo controlado nas mãos desses caras a gente teve nas eleições americanas um episódio em que não sei se qual foi a rede social foi o Getter acho o Getter não sei não lembro uma delas que foi não sei foi uma delas o Parler Parler exatamente uma delas que foi que sumiu que foi derrubada que estava hospedado na AWS estava hospedado na AWS a AWS simplesmente desligou é eu acho que é bom falar isso porque todo mundo fala ah é a nuvem gente calma o que tem é um servidor gigante sim no qual está tudo é isso os seus arquivos as suas coisas estão no servidor de uma outra pessoa que é uma grande corporação e existe um hardware em algum lugar que está hospedando o seu negócio ou seja ao invés de você ter em casa uma fita que é algo que consegue reproduzir um material audiovisual o material está na casa de uma outra pessoa então tem umas 5 pessoas controlando todos os arquivos do planeta então é pra quem assistiu a última temporada de Westworld mostra isso né mostra o servidor que é movido a energia como que é que tem uma eles tem uma usina própria né só pra aquele servidor específico sim nesse anime tem um esse anime chama Psycho Pass né o mundo é controlado por uns cérebros apartados dos corpos né que é um sonho que é um sonho transhumanista desse todos eles são uma consciência coletiva então um cérebro está conectado no outro e isso é o governo mundial eu acho eu acho brilhante então tem um governo mundial com vários cérebros conectados que é mais ou menos o sonho desse treco todo né não é isso a ideia é exatamente essa eu não sei o que o que eu vou falar o Evangelion é assim no Evangelion tem o Evangelion é muito mais raiz que muita gente para pra pra conceber eu nunca falei sobre o Evangelion mas é no Evangelion existe uma cabala secreta conspiratória que tem um governo mundial ninguém passou despercebido essa porcaria ninguém comenta isso sabe e a grande meta dessa cabala é desenvolver toda a natureza humana num fluido indefinido em que todos fazem parte de um grande fluido sim que é o sonho gnóstico na final assim então todos vão fazer parte de um grande líquido primordial na qual a identidade ela foi totalmente suprimida isso parece besteira mas eu não consigo não ver nisso exatamente o projeto da nossa elite global é exatamente isso a dissolução total das identidades até um ponto que você não tem mais fome não tem mais pobreza ou nenhum tipo de sofrimento ou infelicidade porque claro você não tem como ter sofrimento se viver uma geleca e aí você também não é mais uma pessoa e essa o Admirar Mundo Novo fala isso aliás que uma das metas do governo mundial é acabar com todo o sofrimento possível e essa meta é claro que ela é insana e claro que ela contraria tudo que é ele tem até a pílula a soma que o pessoal toma exatamente mas a ideia seria ali no evangelho todos viram literalmente uma geleca todos vão literalmente virar uma uma coisa indefinida e aí em todas essas histórias você fala ah Grêmio que absurdo sim mas pensa né toda a nossa tecnologia ela é controlada por poucos servidores e a pauta ideológica que está circulando é a abolição de toda a identidade da natureza a abolição das distinções entre o homem o animal entre os sexos feminino e masculino depois entre o homem e o animal e entre o homem e a máquina ou seja você tem um sistema que ele é muito louco porque você tem um controle da tecnologia para a abolição das distinções entre as pessoas isso não é isso não é novo no sentido de que esse transumanismo que David está falando ele já está prefigurado em figuras como Bacon e Descartes que são os primeiros modernos sim o Descartes na meditações ele fala exatamente sobre uma coisa muito similar a isso de transumanismo já na meditações ele já está falando disso e também é uma consequência do bifurcacionismo quando ele faz uma divisão entre corpo e mente é uma consequência direta a todo esse projeto então se a minha mente é uma substância separada quer dizer que eu consigo alocar ela em outra matéria vou conseguir alocá-la lá eu consigo alocá-la lá sei lá no computador que é o caso do Transcendência você já assistiu esse filme? qual filme? Transcendência não é com o não cara a ideia é exatamente esse projeto todo transferir a mente para uma máquina só que daí você perde a identidade o cara lá está aí no filme tem uma o cara perde a identidade completamente e ele vira você não consegue identificar se ele é mal ou bom e tal mas a ideia é realmente você transferir toda a sua memória tudo que está alocado no seu cérebro teoricamente para uma máquina que é todo um projeto transumanista mas isso são ideias que são derivadas como você disse de todo projeto mas o meta é isso o meta é isso na propaganda dele a proposta seria fazer chegar a um ponto que você tem uma vida até o Marcos brinca numa das propagandas falando que a gente falava essas ideias antes de ter o meta lembra que quando lançou o meta a gente estava discutindo essas ideias de lançar o meta parecia até cômico a realidade ela acompanha as nossas previsões de uma maneira cômica assim e aí uma das propagandas do meta falava não porque a sua vida é chata tem uma vida boa agora uma vida mais real que a que você vai ter agora você fala cara o que é uma vida mais real que a que você vai ter agora então a premissa seria essa mas o que foi entregue até agora é mais um second life mal feito mas de qualquer maneira a gente não pode menosprezar a capacidade do pessoal o pai da ficção científica que é a H.G. Wells falava de transumanismo a ilha do Turmouron diz isso exatamente ele tem visto governo mundial e livro sobre sobre esse negócio mas eu acho que onde que é a nossa contribuição é que eu acho que eu e o David a gente está tentando sonhar a alternativa não não ficar determinado por esse sistema então por exemplo e existem soluções tecnológicas para isso inclusive soluções políticas tecnológicas sociais mas variadas mas a tecnologia passa pela solução que é bom você tem um mundo da web 1.0 certo que é o mundo da Usenet é o mundo dos servidores falando com os servidores ele é um mundo basicamente em que você tudo é muito restrito no acesso à internet e ao mesmo tempo tudo é muito livre porque sei lá as pessoas são as donas dos arquivos num nível bruto é um mundo muito hardware certo tudo é muito tudo tem muito hardware e as pessoas que programavam sabem mexer com hardware tudo é muito vinculado a essa fase inicial e aí veio o mundo da web 2.0 que é esse mundo da rede social e o mundo da rede social ele é o mundo na verdade da centralização da internet tudo é um grande servidor e não é mais uma questão dos protocolos agora é uma questão de que todo mundo vive dentro do big server a nuvem que é um termo a nuvem pra mim é uma palavra nuvem pra mim é uma palavra igual república democrática é uma palavra incrível que acontece bom o que acontece que agora eu controlo tudo que é seu ah tá bom mas isso é ruim não é uma nuvem ah tá bom então tá tranquilo é então tudo bem o que acontece que agora eu controlo tudo que é seu não isso é mas isso é ruim é uma tirania não não isso é uma república democrática ah tá bom então pode então tá tudo certo me perdoe me perdoe eu não sei porque eu é porque eu questionei só que você tem todo mundo empolgante que é o seguinte não só o blockchain e toda a tecnologia do blockchain que envolve descentralização como uma série de possibilidades porque o que acontece quando você quando você começa o blockchain ele tem um efeito de poder descentralizar as coisas de uma maneira muito acelerada muito exponencial e não só ele tem esse poder como a tecnologia atual ela dá mais chance de você poder ter autonomia tecnológica que existia no passado porque pensa bem embora você comprar um rádio e ter um servidor no passado era absurdo certo e você poder criar um sistema que nem o Odyssey hospedado numa blockchain né uma plataforma de vídeo é impossível não existia essas possibilidades no passado não era assim que funcionava a internet antiga e aí existe uma outra coisa que é ali no DUNA eles resolvem destruir a tecnologia a inteligência artificial porque eles percebem que ela vai destruir a humanidade ela destruiu a humanidade na verdade e aí eles começam com uma série de tecnologias para aumentar o potencial humano né isso não é transumanismo isso é mais ou menos eu brinco que é como se você vai numa academia uma academia tem tecnologias para potencializar o potencial humano para elevar o potencial humano é um 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 altera é uma tecnologia para elevar o potencial humano um curso de idiomas online é uma tecnologia para aumentar o potencial humano e assim vai então na verdade o que acontece é o seguinte eu acho que nós entramos numa numa onda em que tem que se criar redes descentralizadas para que se possam circular ideias que sejam alternativas ao establishment atual e essas ideias tem que estar vinculadas a projetos desenvolvimento de uma nova classe de pessoas que vão ser guerreiras nesse novo mundo esse é o caminho ou seja o que é o principal para se disseminar método de desenvolvimento das pessoas e religião visão religiosa fora da disseminação da própria tecnologia ou seja você tem que ter porque a tecnologia vai ter uma identidade muito grande de ter poder militar e tecnologia sem dúvidas não vai ter uma separação tão clara conforme o progredimento do tempo entre a programação e o uso militar hoje está muito desvinculado ainda você precisa de tanques você precisa olhar a guerra da Rússia e da Ucrânia é uma guerra muito analógica em muitos aspectos ainda sem dúvida nenhuma mas o Elon Musk mesmo já faz embora ela seja infinitamente mais digitalizado do que a guerra mundial mas o Elon Musk tem uma fábrica de robôs certo e aí quando o robô começar a ser o soldado e isso não é uma coisa tão absurdamente distante porque os caras geram a figura dos drones e outras coisas que já estão rolando os cachorros que é um negócio meio satânico por isso que eu gosto do Elon Musk porque o Elon Musk é o cara o Elon Musk apesar de ter o transhumanismo dele lá na Neuralink ele é o cara mais aberto a nossa ideia que tem um exército robô certo porque os outros gente que adeve a nossa ideia tudo bem eu também sou todo mundo aqui é mas ninguém tem um exército robô entende que acho que faz uma diferença quando o bicho pegar certo por algum motivo eu quero aliados que tenham robôs do meu lado e não só aliados que não tenham robôs e essa linha do exército robô parece piada isso mas é mas na medida que as guerras vão virando guerras de drones certo você começa a precisar ter sistemas de descentralização tecnológica para garantir inclusive a sua sobrevivência sem dúvidas o outro sonho que tem é a vida agrária e todas as possibilidades lindas que vem com a digitalização da vida agrária porque se você olhar ali é engraçado o robô não é a solução para a guerra em toda essa ficção científica dos caras da direita normalmente os caras que são monarquistas e tal a solução é criar essas armaduras essas outras coisas ao invés do robô para garantir que os homens lutam e não os robôs usualmente é assim mas se você pegar no final do Interstellar que é lindíssimo Interstellar é um filme altamente espiritual o final é uma vida agrária super hierárquica super definida em que a tecnologia restabeleceu a tradição familiar as famílias numerosas porque ela conseguiu expandir as possibilidades da comida contra essa tese a tese globalista é a tese malthusiana que é não ter filho destruir a população e você ter um governo mundial que controla com poucas pessoas ali no Interstellar é o contrário você tem a expansão agrícola e o Brasil é um país que ele vai nessa linha porque o Brasil já alimenta boa parte da população mundial com base na expansão tecnológica da agricultura brasileira e essa ali no Interstellar vai tendo um nível além porque você está sei lá a agricultura é no espaço mesmo e aí isso é cibermedievalismo absoluto ou seja é o retorno do mundo agrário num cenário em que eu consigo ter muitos filhos e portanto eu consigo ter famílias a família numerosa como um centro social que é o que é restaurado ali no Interstellar a partir da tecnologia como uma ferramenta uma ferramenta disso então eu diria que colocando mais concretamente é um a tecnologia na linha Jedi Warhammer não sei o que a tecnologia para criar uma nova casta de guerreiros que pudessem defender valores reais isso eu acho que é um caminho outra linha é a tecnologia para criar uma nova visão agrícola que pudesse ser uma uma realmente reestabelecer uma cultura de famílias numerosas com a expansão da fronteira agrícola para além dos limites atuais terceiro ponto que eu acho que seria de saber o medievalismo a tecnologia como uma disseminadora da religião agora sem a religião precisar estar vinculada e determinada pela cultura moderna porque você consegue circular a religião de uma maneira é vaporwave você consegue circular a religião de uma maneira que ela não você não é você não é obrigado a obedecer os ditames da modernidade porque toda comunicação em massa da religião atual você é obrigado a falar não veja bem viva a república democrática e viva os direitos humanos e eu acredito no evangelho mas aquele pedaço do velho testamento você sabe que é só uma metáfora você não pode acreditar na religião de verdade porque o mundo moderno de coagem não acredita na religião e se você consegue disseminar a informação sem estar determinado por esses meios você consegue disseminar a religião de uma maneira mais tradicional então eu diria que o cybermedievalismo envolve só que eu já falei de feudalismo ordens militares religiosas e a coisa da religião que são as três bases eu sempre falo que a gente precisa de uma religião pós-moderna e por pós-moderna eu não quero dizer Foucaultiano eu quero dizer depois da modernidade ou seja a religião precisa passar pela modernidade a gente precisa parar com os ditamentos da modernidade superar a modernidade é uma religião ela é maligna ela não está contribuindo de maneira positiva para o catolicismo de modo algum é uma religião pós-liberal né Guilherme a gente precisa de uma religião pós-liberal a gente precisa de uma cultura pós-liberal e de uma religião pós-liberal e a religião é a mesma não é uma outra mas ela precisa ser descrita e entendida na terminologia pós-liberal isso mesmo acho que essa que é a diferença é a mesma religião do Cristo é a mesma religião do rei Davi é a mesma religião do mas ela precisa de uma terminologia pós-liberal então eu acho que a por saber o medievalismo eu quero dizer cibernética são loopings de auto de alimentação certo? que uma coisa gera o efeito na outra se eu tenho a agricultura ela vai ter efeitos na família e aí vai ter efeitos na educação e que vai gerando um looping positivo porque hoje você tem um círculo qual que é o círculo? é o círculo do consumo todos meus piores desejos geram um looping de consumo que o algoritmo da inteligência artificial gospe na minha cara o pior da minha capacidade de consumo então os animes por exemplo tem uma sátira no Evangelion que é o no fim do Evangelion começa com uma desculpem o exemplo gráfico tem até uma moça aqui no podcast mas começa com uma masturbação aí você fala assim pô que bizarro não mas é que o autor ele tá satirizando a cultura hedonista que veio a partir das próprias criações dele mesmo e ele tá ele tá falando e ele tá meio que jogando a cara do fã e falando olha que bizarro o mundo que você tá vivendo tipo assim e ele fez de propósito ele chegou e falou ele tava em depressão ele falou cara vamos mostrar aqui agora a cultura hedonista que vocês vivem e essa essa cultura hedonista que a gente tá vivendo ela vem desses loops de consumo então o autor cria lá a obra os caras usam aquilo ali pra perversão sexual e vai criando esse loop que não tem fim daí o algoritmo joga o pior o pior aspecto da obra e vai circulando até o ponto que você só tá consumindo o lixo completo então a gente precisa criar um círculo que é o oposto que ele vai gerar a religião a família e o progresso da civilização então eu diria que a visão ciber medieval ela é basicamente a visão que a tecnologia ela pode ser usada pro desenvolvimento dessas características né por isso que tudo que eu tô falando em política eu tô falando várias lives sobre política tudo que eu tô falando não é diferente de catolicismo feudalismo e monarquia eu só defendo isso que não é nada de novo eu só tento explicar isso em termos que o homem moderno compreenda porque a terminologia por vezes é defasada então às vezes eu falo que a gente precisa de um CEO e eu falo que a gente precisa de uma de descentralização do poder e de localismo mas tudo e eu falo que a gente precisa de de um mundo que vai da dieta à elevação do homem mas tudo isso são só expressões da mesma coisa você não tem como fugir porque meio que o mundo medieval ele é só uma reflexão de coisas naturais você não tem como fugir dessas coisas sabe e aí como tecnológico vai ter que voltar a viver elas né exatamente né no final das contas o sábio medievalismo medievalismo é uma uma alternativa pra você quebrar a ordem vigente que é essa ordem liberal e retornar a ordem natural só que por meio da tecnologia por meio da tecnologia você vai não é fazer né de a opção beneditina né nem o o Rod Trader ela propôs você pegar e se isolar lá e criar comunidades sei lá vamos retornar um sistema feudal lá naquele lugar não a gente não pode fugir da tecnologia cara você pode estar lá na sua comunidade a Death Star vai estar ali na sua cola você precisa de uma porcaria de uma nave pra ir lá atacar ela entendeu exatamente esse é um ponto que eu acho que por isso que eu defendo a opção carolingia e não a beneditina porque o programa da opção a opção beneditina ela é maravilhosa eu acho que ela faz parte junto com a opção carolingia no sentido de que sim você precisa estar paralelamente construindo instituições e construindo coisas beleza mas em algum momento alguém tem que se defender porque senão os caras vão te pegar você vai voltar pro agrarismo pra vida agrária e você vai achar que o mundo global o Klaus Schwab o Klaus Schwab é ótimo porque esse esse é o vilão do Austin Powers só falta o gato assim não, eu ergo eu creio a New World Order a New Government o cara é tipo o cara o cara é cômico assim não, cara é bem assim o Klaus Schwab a Kamala Harris e sei lá mas quem que são os novos gestores do Novo Mundo o Guilherme Boas foi um dos deputados mais votados do Brasil sei lá quem que vai ser os caras Felipe Neto sei lá quem que são os novos líderes da humanidade eles não vão te deixar em paz na sua fazenda em algum lugar entendeu não vai acontecer se as pessoas te deixarem em paz é ridícula a ideia de que eles vão te deixar em paz e na história humana nunca foi assim ninguém nunca te deixou em paz certo sempre você teve que aprender a criar alternativas a isso por isso que a gente precisa também de dissidentes que tem essa visão tecnológica o Elon Musk ele pode ser um dissidente ou ele pode não ser aí é uma questão da alma dele que ele vai ter que ele vai ter que discernir na alma dele mas independente dele ser ou não nós precisamos de perfis como o dele de serem dissidentes entendeu devemos fomentar pessoas assim não adianta a direita ou o catolicismo ou outros ter nojinho da tecnologia porque isso é destrutivo isso já foi a derrota dos países católicos no passado que era porque isso continua sendo porque meio que sempre se você olha a história das guerras sempre o lado liberal ele é o que usa as armas mais violentas de maneira mais inescrupulosa foi assim em todas as guerras que aconteceram tipo o estilo último samurai que aconteceu em todas as guerras e o lado católico perdeu as guerras de religião em grande parte por causa do estilo último samurai o cara chegava lá quando o Wallerstein chegava lá com uma capa e uma espada e falava viva os códigos de honra e daí os caras chegavam com um monte de camponês armado jogando uns arquebús que enfiava pedaço de ferro no arquebús e tacava poeira nos caras então era sempre você tinha essa contraposição entre um lado que está muito vinculado a um código moral que está certo de estar é assim que tem que ser e código de nobreza mas esse lado ele precisa ter ferramentas adequadas para enfrentar o combate que ele enfrenta ele não pode estar aquém disso hoje eu até vi uma conversa sobre isso em liberdade tecnológica que fala nós temos engenheiros bons para poder resolver esses problemas o que acontece é que os nossos engenheiros bons eles estão lá trabalhando nas big techs exatamente a gente tem que começar a criar uma cultura em que os nossos engenheiros bons não estão nas big techs mas eles estão conseguindo trabalhar para desenvolver essas soluções a gente precisa achar um jeito de viabilizar isso falando em termos muito concretos para não parecer uma coisa muito abstrata os bons engenheiros acho que duas coisas a gente tem que criar esse imaginário que comunica essa visão porque falta visão e a gente precisa que esses engenheiros que tem a capacidade para construir esse imaginário comecem a trabalhar nesse sentido sem dúvidas sem dúvidas porque realmente a gente precisa de mão de obra digamos assim para construir toda essa rede tecnológica porque vai ser o único meio o único alternativo o único alternativo de você combater o que está por vir via tecnologia esse esquema de descentralização por exemplo existem já algumas empresas que trabalham com isso que já tem algumas redes descentralizadas e tudo mais mas elas não ganharam popularidade não tem notoriedade não tem tanta notoriedade ainda não tem popularidade não tem uma comunicação que é efetiva para isso eu acredito que isso acontece por causa dessa pobreza do imaginário nessas questões que é uma coisa que o Guilherme falou que a gente precisa fazer a gente precisa então esse podcast aqui já está ajudando isso inserir algumas ideias inserir algumas coisas para a galera mas eu acho que a gente tem que produzir literatura sobre isso falar colocar e tal produzir alguma sei lá uma série animada outra coisa do tipo coisas assim isso aí tem que ocorrer você tem que correr sim é difícil imaginar o que a gente está falando porque soa muito absurdo para quem não tem no imaginário exatamente eu estou fazendo um esforço pegando algumas coisas da cultura pop para você conectar algumas coisas mas é por exemplo aquele final do Interstellar é só uma cena é só um negócio muito curto você não tem uma descrição do mundo diferente e eu acho que a direita tem muito medo de fazer isso às vezes porque ela fica com medo de ser utopista mas isso não é utopista é só você imaginar uma sociedade que não seja maluca não cara é só você ver assim poxa o Elon Musk acabou de lançar ali o Tesla Bot você viu o cara está indo para Marte ou seja o César quer governar de Marte com os bots ali então tomar que eles estejam do nosso lado ótimo né se não tiver o bicho vai pegar se não tiver o bicho vai pegar mas mas tudo indica assim que ele tem ele tem um pé que pode estar do nosso lado mas vamos lá não sei o que é o melhor disso isso depende da alma dele lá do coração dele isso no final das contas tudo depende da alma dos caras não tem o que fazer é é uma questão individual mesmo existe esse lembre exatamente gente eu preciso ir mas vocês estão eu vou deixar vocês em ótimas mãos do David ele vai falar as besteiras eu já falei agora ele pode falar a teoria séria capaz obrigado aí Guilherme muito obrigado viu muito obrigado mesmo um abração um abração pra todos um abraço valeu Gui um abraço é isso aí David agora a bola caiu pra mim aqui agora sobrou vamos lá só uma pergunta assim antes pra vocês vocês conseguirem entender mais ou menos a ideia o que é esse cibermedievalismo claro que tipo como o Guilherme falou agora no fim e eu estou tentando também falar por causa dessa falta de referência do imaginário a gente não consegue diretamente expressar pra você ver a importância do imaginário de fato isso não está no horizonte de possibilidades das pessoas porque não tem o que você pensa quando você fala de medievalismo é uma coisa sei lá como eu falei Senhor dos Anéis ou você pega uma coisa feudal e por aí vai que é completamente alheia ao mundo ciber ao mundo tecnológico então unir essas duas coisas no imaginário é uma tarefa ao meu ver urgente então pra você quebrar essa descentralização e quebrar a ordem liberal vigente porque essa ordem liberal vigente aqui ela está mais do que simplesmente levando a gente pra uma distopia absurda ela está condenando a alma de pessoas que é o que mais importa no final das contas e eu acho que o único jeito de a gente fazer isso com o Guilherme também é com uma alternativa cibermedieval possibilitar via tecnologia que todos os valores do medievo a ordem vigente no medievo ela seja presente e consiga quebrar a ordem liberal vigente eu entendo que por cibermedievalismo quando a gente pensa na parte medieval da coisa a gente está falando de estruturas e símbolos de valores que eram vigentes do período e não necessariamente da estrutura de vivência das pessoas estrutura física de feudos de castelos de espadas de armaduras não aqui a gente está falando de estruturas simbólicas então o que era mais forte era a moral a religião cada um tendo que aprender a cuidar de si mesmo daqueles que estão próximos dele exatamente essa descentralização de não esperar cair do céu porque a tecnologia trouxe esse comodismo para as pessoas elas acabaram desaprendendo a se virar caso necessário então eu entendo que dentro da estrutura medieval a gente está olhando para isso só que a tecnologia ela casa com isso então até se a gente pegar algumas tecnologias atuais a blockchain é uma dessas então pensando no distributismo que Chesterton falava a blockchain ela funciona para isso então é possível criar comunidades que trocam dinheiro que trocam informações que trocam serviços através de blockchain através da tecnologia da mesma forma como acontecia nos feudos como acontecia entre feudos entre reinos sobre a moral sobre a religião então a tecnologia ela facilita muito mais com que a gente dissemine o evangelho dissemine a moral vamos pensar eu trabalho com dados eu sou cientista de dados eu fico pensando até num anti-algoritmo então em vez do algoritmo querer que você fique na rede social ele vai na verdade imagina que é possível que a tecnologia te leve para crescer em valores então imagina que o meu target de um modelo seja na verdade a paciência seja uma virtude então o quão eu estou aderente a uma virtude o quanto eu preciso crescer nela o quanto eu preciso mudar para crescer nela então é possível aliar a tecnologia a esse tipo de coisa só que ninguém olha ninguém pensa porque hoje é tudo consumo é tudo se prender a tecnologia ao comodismo ao hedonismo então a tecnologia ela quer te deixar mais confortável ela quer te deixar sanar as suas necessidades mais básicas com mais facilidade e mais velocidade então é inverter completamente essa ordem eu estou entendendo dessa forma exatamente exatamente isso porque assim se você olhar para o medievo para o período da idade média específico o que você vai ter ali é a implementação humana mais perfeita da ordem natural ou seja o que é mais perfeito você mais se aproxima da finalidade total dos fins humanos sei lá do fim último do homem por aí vai ou seja existe uma hierarquia na realidade uma ordem na realidade e essa ordem na realidade ela vai ser espelhada nas instituições humanas você vai ter aí a família como um exemplo de hierarquia e de ordem que vem do que a gente chama hoje de lei natural e as relações humanas todas como um todo elas também vão ser a comunidade política é tudo tudo isso o direito etc tudo isso e o medievo digamos assim o período histórico em que isso é mais a religião o catolicismo e tudo por aí vai é o período em que isso é mais digamos assim mais perfeito implementado quando você tem as revoluções liberais a dissolução das monarquias católicas etc na modernidade que funda nossa modernidade na verdade tudo isso já vai por água abaixo e tem uma uma instituição digamos assim de instituir não uma instituição no sentido de instituição existe uma uma tentativa de instituir uma nova ordem que não é exatamente uma ordem que respeita a ordem natural e essa nova ordem nesse mundo liberal que a gente vive pós as reformas liberais ele acabou por consequência virando altamente tecnológico agora é só uma questão de você fazer uma um raciocínio vendo então que você está distante da ordem natural você está com uma ordem artificial sendo colocada e e que é contrária completamente à lei natural contrária completamente ou tem uma visão de lei natural completamente deturpada que é o caso de John Locke e outros caras mas que instaura toda a comunidade política toda a comunidade humana como um todo que nós vivemos e que é contrária a tudo isso que a gente está falando que o medievo representava certo agora você alia isso a uma tecnologia que subjaz o homem e mesmo que o ajude em relação a essa ordem vigente isso aí vai levar para o caos isso aí vai levar para a ruína do homem porque essa ordem vigente ela é feita para isso nas bases dessa ordem vigente ela é uma ordem vigente anti-ordem ela é um fruto do caos no final das contas aliás isso é um comentário que vale a pena ser feito as pessoas têm a ideia de que o caos é essa bagunça esse não sei o que mas o caos do caos nunca o caos ele não se sustenta a bagunça não se sustenta o caos primordial o caos de matéria-prima digamos assim ele não tem uma sustentação própria uma substância própria a função do caos é gerar uma ordem desse caos sai uma nova ordem só que essa nova ordem que o caos está sempre se revoltando contra a ordem natural contra a hierarquia contra a ordem divina etc é uma ordem sempre artificial e contrária a essa ordem divina natural hierárquica etc que o medívio representa então portanto mesmo que a tecnologia use seja usada na forma como a gente está na ordem vigente que a gente está nesse mundo de ordem liberal que a gente vive seja usada para prevalecer essa ordem que a gente vive isso vai levar para uma uma ruína humana entende então a ideia é que só que a tecnologia está presente ela está e ela não vai embora está aí com nanotecnologia a gente falando da singularidade a gente não sei o que trouxendo as outras coisas aí sendo discutidas e ela vai estar presente cada vez mais na nossa vida assim eu sei eu mesmo sou meio Tolkien eu detesto Isengard queria escrever um negócio com o Isengard para criticar tudo isso que está acontecendo mas eu não tenho como fugir disso essa é a ordem vigente liberal e tecnológica que eu estou vivendo nesse momento o fato é como é que eu crio uma resistência para tentar não é não é subverter essa ordem é retornar a ordem no final das contas que é isso que por isso que vem claro que entra a imitação das estruturas medievais para dentro do mundo tecnológico o Bruno situou muito bem aqui blockchain e moedas digitais no caso você pode ter comunidades por exemplo com uma economia paralela dentro desse universo hiper digital vamos chamar assim do futuro em que comunidades como Paralelas tem essas mini comunidades distributistas digitais com uma moeda digital para elas e você tem uma economia local ali que gira em torno disso com uma cooperativa você imita tudo isso que é da ordem natural para o mundo tecnológico você imita o medievo na tecnologia e é exatamente isso que a gente está tentando propor como o medievalismo e a descentralização claro que é uma coisa que para mim é mais urgente porque essas ideias por exemplo podem não serem divulgadas se os caras entenderem que a gente está representando ou pode representar uma uma ordem Jedi digamos assim os caras vão fazer o que? vão tirar isso do ar eles vão a todo momento podem tirar do ar a qualquer momento aliás eles podem tirar do ar por causa dessa centralização hoje o podcast de vocês ele está sendo hospedado eu acho não sei vocês me dizem mas eu espero num sistema centralizado quando vocês colocam lá no Spotify não sei onde é que o Spotify está é o YouTube está no Google no Spotify não sei na AWS no Google Cloud sei lá em algum spray sempre o cara está ali um desses caras entende então pode acontecer como o partner que já foi comentado e simplesmente essas ideias não serem nem divulgadas sumir se eles se perceberem que na verdade é o que eu acho que acontece com muita coisa na pesquisa no Google hoje é o que eu acho não, eu tenho certeza porque eu sei de coisas que existem que se você faz pesquisa no Google não vão aparecer para você não vai não vai então você está sumindo do debate público está sumindo da opção imaginária pública entende mas claro os caras a tecnologia não consegue ainda perfurar a matéria o que sempre foi digamos assim relevante e que prevaleceu na divulgação de ideias que são os livros então você já tem que escrever coisas tem que escrever porque vai ficar vai ser a palavra escrita no final das contas mas para poder possibilitar isso então a descentralização como eu falava de você criar sistemas e servidores descentralizados eu acho que é uma das coisas mais urgentes para o mundo moderno porque a gente tem hoje oligarquias dentro do mundo digital que são as big techs que controlam completamente o market share inclusive as mídias os jornais por exemplo sofreram muito por causa da publicidade que perderam o valor financeiro de publicidade que eles perderam para as empresas da big tech então engenheiros programadores que sejam capazes de programar não precisa ser necessariamente em blockchain mas blockchain com certeza que saiba alguma coisa de blockchain para criar e a gente ter realmente uma forma de você criar sistema descentralizado de servidores nesse momento eu acho que é uma das coisas mais urgentes que vai permitir que tudo isso que a gente está falando não fique lá na deep web é interessante isso que você falou David porque de fato parece uma utopia o cybermedievalismo mas assim é muito mais utopia você pensar em uma realidade sem a tecnologia hoje você pensar em uma solução sem a tecnologia porque a tecnologia ela faz parte da nossa realidade o grande problema para mim quando eu penso nisso é que hoje a gente vê a tecnologia sendo usada ou para ganhar dinheiro ou para ter controle poder e aí não é nenhuma das duas coisas que a gente quer fazer com a tecnologia então a gente precisa realmente de pessoas assim vocacionadas e com com boa boa índole boa intenção para fazer algo diferente é a mesma coisa que a gente fala da cultura pop hoje a cultura pop é usada para quê? ou para ganhar dinheiro ou para gerar controle a gente precisa de pessoas que divulguem um imaginário positivo uma coisa que seja diferente e aí essa parte para mim é um pouco utópica no sentido de que a gente não depende da gente a gente depende de acreditar que pessoas vão ser tocadas vão decidir fazer algo bom em relação a isso a gente viu de um santo high-tech os santos mudaram essa comunidade quando eles surgiam santo high-tech muito bom e é exatamente isso e é exatamente isso para mim a grande solução porque olha que interessante a gente ai caramba a gente precisa acreditar que pessoas vão se decidir fazer pelo criar uma tecnologia desenvolver algo bom sem pensar no lucro no controle ai isso é impossível não porque em toda a história da humanidade tiveram pessoas santas que escolheram fazer coisas boas e cara o dia de São Francisco esses dias o cara beijou um leproso entende exatamente porque ele queria amar a Deus e queria fazer algo bom exatamente enquanto o David falava eu estava pensando exatamente nisso cara a gente pegar o período medieval ele foi cheio de tecnologia tecnologia da época sem dúvida os argentinos fizeram com agricultura com irrigação com os próprios brasileiros pura tecnologia de construção ai a gente pegar os templários ali a tecnologia de armamentos deles e de viagens e de troca de câmbio as navegações as navegações posteriormente a gente chega nelas também tudo isso é tecnologia e tudo isso é uma tecnologia ordenada o ponto é que nós estamos numa sociedade desordenada então as tecnologias nascem desordenadas e eles inovavam mais do que a gente né porque eles faziam coisas novas enquanto as big tech estão aí mudando a posição da câmera para vender um celular de novo todo ano entendeu e volta e volta naquilo que a gente falou no começo que depois falou também durante o podcast que é justamente a tecnologia voltada realmente para o desenvolvimento e não para o consumo que é o que acontece para o desenvolvimento do ser humano não o desenvolvimento da tecnologia mas o desenvolvimento da pessoa humana isso é isso exatamente você pode entender como é exatamente como o Guilherme para o reino para o reino medieval é quem está pensando mas como o Guilherme colocou lá a tecnologia intrinsecamente ela não é má nem boa o que vai determinar se ela vai ser boa ou má o seu uso a ação humana ou seja e como é que ela vai ser quando que ela vai ser boa ou má quando eu a uso para perverter uma finalidade humana ou a finalidade de alguma coisa humana então por exemplo o óculos os óculos que nós estamos usando Bruno e eu pelo menos eles são um instrumento tecnológico certo todos concordam com isso e por que a gente olha para os óculos e diz que eles são bons porque eles ajudam o nosso olho a cumprir a finalidade ou seja eles estão eles não aperfeiçoando a natureza humana eles estão ajudando a natureza humana a cumprir a sua finalidade ou algum aspecto alguma parte da natureza humana cumprir a sua finalidade e a tecnologia ela vai ser boa nesse sentido então claro que dentro do cibermedievalismo se eu estou usando tudo isso toda essa parte tecnológica para fornecer e restaurar a ordem natural na ordem natural o fim útil do homem é a contemplação da verdade e a contemplação de Deus a glória eterna de nosso senhor e a salvação das almas então obviamente vai ser um uso bom a gente não tem que se preocupar com o Isbam estar usando bem ou mal a tecnologia mas no mundo liberal moderno que a gente vive é justamente o contrário como a Fernanda colocou aqui não tem nada assim muito da tecnologia por exemplo a meta do Facebook o cara está querendo retirar as pessoas da realidade usando de imediato para retirar as pessoas da realidade na Neuralink é uma coisa boa olha o projeto sim porque o que o Elon Musk está querendo colocá-la resolver problema de Alzheimer de paralisia especificamente então ele está querendo usar da tecnologia para resolver algum problema e aperfeiçoar digamos assim a natureza uma parte da natureza humana mas veja que isso é completamente contrário ao projeto transumanista e cyberpunk que a gente está arrumando porque nesse projeto transumanista e cyberpunk o objetivo não é ajudar uma parte da natureza humana ou a própria natureza humana a atingir o seu fim com a tecnologia o objetivo é você transceder a natureza humana ou seja ir para uma espécie de Hubermensch mesmo Nietzscheano o nilismo está muito muito conectado ao transumanismo e todos os pensadores que estão ali são todos ateus não atua ou seja o objetivo realmente é você chegar num conceito inclusive de transespécie você não tem mais espécie você é um cara não seja especiofóbico né cara pelo amor de Deus coisas do tipo especiofóbico minha preocupação com a Neuralink é que ele está abrindo um precedente que sim beleza ele está querendo fazer um negócio legal o problema é que a hora que ele conseguir os outros caras que pegar essa ideia vão fazer um cyberpunk do seriado lá que a gente estuda vão fazer os braços biônicos ali exatamente exatamente então isso aí vai acontecer e esse é o rumo que a gente está para onde a gente está indo não é uma coisa distante a gente está num avanço tecnológico realmente absurdo poxa cara o meu celular hoje ele tem mais memória ele computa muito mais rapidamente do que o primeiro computador que eu tive cara o meu primeiro computador que eu tive tinha um giga de hard drive tinha um giga de HD eu aprendi na universidade que o nosso celular tem mais tecnologia do que a Apollo 11 que foi para a lua então na mão a gente carrega mais tecnologia do que foi para a lua e o que a gente faz com isso nada os caras chegarem na lua a gente não sabe fazer nada fica vendo o videozinho né tiktok tiktok exatamente e também o cara da NVIDIA falou essa semana que a Lady Moore caiu agora já não para quem não sabe a Lady Moore é a lei da relação dos condutores com a potência tecnológica e ele está dizendo que já caiu eles já conseguem alcançar mais potência do que a quantidade de chips que eles conseguem colocar no computador resumidamente sim sim e outra outro ponto né o advento agora que a gente está vivenciando nessa época da nanotecnologia que para mim é extremamente perigoso e que a gente deve pensar na alternativa sábio medieval urgentemente por causa disso também né ou seja que na verdade a nanotecnologia ela pode possibilitar uma digamos assim uma praga divina uma invasão de peças imagina um monte de mosca minúscula que na verdade está transportando veneno sei lá eu ou câmeras e tudo mais entrando aqui no nosso ambiente e monitorando a vida das pessoas ou matando quem quer que seja parece utópico mas não é cara você não tem ideia do que está acontecendo no mundo da nanotecnologia e de fato ocorrendo mesmo em criação de coisas novamente a última temporada do Westworld mostra isso também das moscas exatamente eu estava lembrando de mosca mesmo eles falam é mosca literalmente mosca é horrível é horrível a mosca ela entra nas pessoas e hackeia as pessoas e aí a pessoa vira tipo um robô é assim terrível tipo ela entra no sistema nervoso da pessoa e já era acabou tem que ter estômago para assistir a série mas é boa você junta com o que o Alomance está fazendo com a Neuralink por exemplo com uma nanotecnologia dessa isso é uma coisa perfeitamente possível você transformar o ser humano num zumbi por meio do controle do sistema nervoso no zumbi no sentido filosófico claro que não é exatamente o walking dead sim mas mas é uma coisa possível é uma possibilidade tecnológica muito forte então agora imagina isso dentro de uma ordem liberal em que as pessoas que estão no poder as pessoas que controlam que tem esse controle eu não estou falando de inteligência artificial não é isso não tem nada a ver com isso são pessoas mesmo que são admiradores dessa ordem vigente que estão aí querendo que ela ocorra a todo custo e que são extremamente más extremamente vilões do Austin Power mesmo já comentou ia ser até a música que eu vou colocar no começo desse podcast a gente falou tanto do Austin Power ia ser até a música e você vê assim essas pessoas elas também controlam a Big Pharma o Bill Gates é um deles controla a Big Pharma e outras coisas que influenciam diretamente na vida das pessoas hoje e por aí vai enfim a alternativa cybermedieval caiu agora já era mas a alternativa cybermedieval me parece como na verdade uma das únicas alternativas para a gente sair de uma distopia tecnológica inimaginável inimaginável do que a gente vai ver por exemplo outra coisa que eu ia comentar o Departamento de Defesa dos Estados Unidos já investe em pesquisa com nanotecnologia e neurociência ele deu dinheiro para pesquisadores fazerem isso e continua dando para mexer nas atividades cerebrais para guardar super informação então ele está mexendo lá no cérebro humano para guardar super tentar transformar o humano num cara que consiga armazenar uma super informação digamos assim seja lá o que é isso e também fazer uma pessoa ficar acordada por mais de 162 horas por fins militares para fins militares etc então o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está fazendo isso agora tem pesquisa sendo feita agora nesse momento acerca disso então a gente não está falando de uma coisa de utopia distópica a gente já está vivendo uma distopia sim e ao mesmo tempo a gente está falando aqui de um sistema também monárquico e a gente criticou ali as oligarquias que querendo ou não essas big techs se transformaram em oligarquias exatamente são oligarquias sim ao mesmo tempo a gente está falando de descentralização aí vem aquela pergunta mas como assim descentralizado e monárquico porque tipo o imaginário popular monarquia é o que? é totalitarismo né? sim monarquia absolutista e totalitária mas o interessante é que justamente nas oligarquias existe como eu posso explicar as coisas elas acontecem sem responsabilidade nenhuma porque volta naquilo porque eu tenho que fazer aquilo porque isso é democrático porque entendeu? não tem uma responsabilidade né? tipo ah não mas isso é um absurdo não mas é democrático então eu vou fazer né? e ao mesmo tempo num sistema monárquico vai ter uma pessoa que vai assumir a responsabilidade ela vai falar mas ela vai assumir a responsabilidade da causa por exemplo a gente pode citar aí o Elon Musk o Elon Musk ele rege ali como se fosse um sistema monárquico tanto que ele fala se ele errar é ele que está errando né? e aí daí o importante também é que tenham pessoas né? líderes com valores né? que possam então conduzir né? as pessoas também né? isso é importantíssimo e substituir essas oligarquias né? com certeza com certeza normalmente a estrutura de uma empresa ela acaba né? se estruturando de uma forma mais monárquica né? com o com o executivo chefe o problema é que nas big tech a gente viu um crescimento tão grande e uma relação entre elas e entre as estruturas de governo que não era pra existir que não era não era pra ser natural né? não deveria ser e aí é por isso que distorce esse poder e acaba criando essa oligarquia porque acaba misturando a estrutura empresarial com a social né? com o poder do estado e aí acaba tirando toda a responsabilidade e a gente viu isso a gente fala das big techs aqui mas a gente vê isso até na né? no controle a essa crise chinesa que nós tivemos recente então isso aconteceu também então a gente vê que as estruturas elas acabam sendo distorcidas mas uma empresa normal mesmo né? o natural especialistas dizem né? especialistas dizem mas quem são esses especialistas? tá na nuvem tá na nuvem lá você só tem que fazer o especialista tá na nuvem literalmente tá na nuvem exatamente mas a estrutura natural da empresa é o cara ali assumindo responsabilidade se ele errar a empresa dele vai ter problema ele vai ter problema ele pode quebrar ele vai perder a empresa e isso seria o natural né? é por isso que um líder desse um líder desse vai ter responsabilidade então vai ter que ter discernimento então ele vai ter que correr atrás das coisas né? ele vai ter que realmente se desenvolver né? e mais ainda né? assim tipo hoje existe o que o Curtis Curtis Yarvin Mencius Moldbug não sei se vocês já leram esse cara ou não cara ele é o assim na Wikipedia se vocês procurarem ele vai ser o cara que é responsável pela alt-right americana por movimentos bizarros nos Estados Unidos não tem nada a ver o Moldbug o Yarvin é um cara que saiu da Big Tech ah voltou vocês estão me ouvindo? agora sim agora voltou tá o Yarvin é um cara que saiu da Big Tech ele trabalhava pra uma empresa da Big Tech é um cara altamente tecnológico e que ele começou um blog chamado Unqualified Reservations e nesse Unqualified Reservations ele começou a cuspir um monte de coisa contra a ordem vigente política ele virou uma persona não grata lá meio que uma persona não grata da ordem vigente mas ele tem um conceito muito bacana que explica muito do que a gente vive em termos da Big Tech de oligarquias empresariais como um todo que é o conceito da catedral ele pega emprestado da igreja que eu acho que assim ele é nihilista então pra mim esse é o grande erro do Moldberg não perceber que a ordem natural que está sendo corrompida é a ordem em que a igreja está presente e não o contrário mas ele tem esse conceito da catedral e o que que seria a catedral a catedral é o conjunto de instituições humanas que tem um consenso estranho de opinião então por exemplo se você pega Harvard pega Yale pega New York Times pega Folha de São Paulo pega até a galera da direita isso que a gente considera de direita Gazeta do Povo etc, etc há dentro de um intervalo dentro de um espectro um consenso de opiniões que moldam a visão pública que todos eles andam junto na história sempre em direção à esquerda ao progressismo total se você pegar uma opinião de uma galera e essa catedral é que diz digamos assim molda a opinião pública como um todo que vai entrar no debate público vai entrar em tudo e que vai formar os líderes dentro das universidades que vão entrar vão virar CEO das empresas e que vão gerar as oligarquias e vão implementar as políticas da ordem vigente etc, etc, etc então se você pega por exemplo uma pessoa que tem uma opinião de sei lá de direita hoje e você volta 30 anos isso é uma coisa que o Yarvin coloca a ideia dessa pessoa de hoje é uma ideia que há 30 anos era de esquerda e você vai voltando vai voltando vai voltando então você vai voltando até na revolução francesa sei lá antes e vai indo a reforma protestante etc você vai ter essas direitas esse conceito mais amplo que ele coloca de direita e esquerda em que esse movimento todo da catedral e da esquerda e da ordem liberal como um todo está indo sempre em direção à esquerda cada vez mais radicalizado isso ele chama de W force força W o W vem de Wig do partido Wig da Inglaterra que é um partido de esquerda e que essa W force é uma força que vai entrando adentrando na história que está movimentando a história e está levando a história cada vez mais para a esquerda então quando o Olavo estava fazendo uma previsão dizendo que a gente já está discutindo legalização da pedofilia daqui a um tempo ele estava simplesmente percebendo eu acho que o Olavo não leu o Yarvin porque pelo menos ele nunca usou nada e não comentou nada acerca disso mas ele estava usando ele estava percebendo esse movimento da W force e pronto a gente ia então as coisas bizarras e utópicas que são chamadas utópicas hoje a gente está pode ou conspiracionistas na verdade elas vão acontecer pode escrever e isso vai acontecer por causa dessa ordem vigente essa ordem liberal e dessa W force a única coisa que pode parar essa W force é o retorno à ordem natural ou o que eu chamo de er-platonismo eu escrevi até um artigo lá no meu substec sobre isso é um retorno a isso que vai determinar todas as instituições humanas como que deve ser a política como que deve ser o direito que é tudo isso esse er-platonismo é a única coisa que pode parar essa W force agora você alinha você coloca a W force lado a lado com a tecnologia você tem esse mundo cyber progressista indo assim de forma acelerada cada vez mais acelerada para a esquerda para o outro lado para lá o cybermedievalismo é um retorno ao er-platonismo de forma tecnológica seria mais ou menos isso um leva a extinção literalmente um leva a extinção do homem e o outro leva ao desenvolvimento do homem exatamente a tecnologia ela tem o potencial de acelerar essas coisas então se ela está aliada ao mal ela vai potencializar exatamente a de nada para a esquerda agora se ela for bem usada ela potencializa o desenvolvimento do homem como a gente viu no período medieval então por isso que é o período a se olhar não porque a gente quer reacionar e voltar para o período medieval não porque a gente quer olhar para ele tirar dali o que tem de melhor é porque a gente é reacionário mesmo é a ferramenta uma ferramenta ela vem para acelerar um processo então eu tenho um parafuso lá eu tenho que desparafusar a coisa eu posso usar a mão se eu for usar a mão para desparafusar provavelmente não vai dar certo eu vou demorar uma eternidade posso usar uma faca também para desparafusar ou posso usar uma chave de fenda ou posso usar uma parafusadeira então isso daí só acelera o processo parafusadeira é uma das melhores menções tecnológicas que fizeram principalmente para montar bomb essas coisas isso aí é uma maravilha maravilha bom mas enfim acho que era isso aí tem que até aqui já mas não sei vocês tem mais alguma ponta alguma coisa para perguntar colocar e etc seja isso acho que a gente conseguiu para ficar bem claro é deu para falar bastante sobre o tema isso foi muito bom uma coisa que assim espero que a galera comece a perceber que precisa resgatar esses valores do medievais em termos de ficção científica como literatura como imaginário uma coisa como Duna ou como vai soar meio que quase que uma uma heresia que eu estou falando mas os senhores anéis cyber uma coisa do tipo assim tem que surgir para começar a inserir no imaginário esse tipo de coisa porque hoje se você pega a literatura de ficção científica é toda pró ordem liberal pró império então a gente precisa de uma literatura pró jedaia ordem jedaia this is the way this is the way exaltamente o jedaia é do episódio 4, 5, 6 claro sim sim maravilha então podemos ir para a conclusão certo concluir esse episódio aqui muito bem então estamos entrando na conclusão de mais um episódio do Beico Podcast esse episódio a gente teve a participação de dois grandes professores e dois convidados que são muito queridos por nós aqui do Beico Podcast e também pelo nosso público o Guilherme ele saiu antes ele tinha um compromisso então como eu disse lá no começo o Guilherme ia começar o David ia entrar o Guilherme ia começar ia tocar para o David e o David ia ficar até o final então foi isso que aconteceu mas David muito obrigado muito obrigado mesmo pelo tempo disponível você que está com um filho recém-nascido e está aí com a gente se esforçou para poder entrar aqui e gravar muito obrigado é sempre muito bom espero que a gente grave outros episódios já tem já vários episódios que eu quero gravar que a gente já citou já chegou até a conversar até né dá um tempinho para você para você a gente está aí não fazer algo assim tão em cima seu filho acabou de nascer enfim mas muito obrigado obrigado Deus de coração imagina é um prazer enorme e espero que o público vocês todo mundo na verdade tenha entendido mais ou menos porque a gente tem um poder um conjunto de termos e de imagens que a gente pode usar bem limitado para falar sobre o cybermedievalismo mas que tenha entendido qual que é a proposta no final das contas sim foi uma aula a gente já fazia tempo que a gente conversava que a gente queria saber um pouco mais sobre e nossa muito bom muito bom mesmo ótimo perfeito então é isso então os links novamente estão na descrição como eu disse lá no começo seja ali do trabalho do David também do Guilherme os links aí também do bacon podcast agradeço você que nos acompanha até esse momento fique com Deus e que a força do bacon esteja com você que o você pode o o o o e o o o o o o O que é isso?